Melhores momentos do Rock in Rio, uma pequena viagem da Austrália a Pernambuco com Alceu Valença que fez duas apresentações absolutamente impecáveis no Rock in Rio. Vamos lá! Porque você é meu único e definitivo poema. Daí meus dedos batucaram em ritmo, escrevendo teu nome, tatuando teu peito, pra marcar em ti minha presença. E depois de acropata, meu verso vira mágico e eu vou tirar da cartola sete notas musicais. E tem mais! Passarim do dia como o canário, passarim da noite como o bacural e caminharemos pela Rua do Amparo, sob a lua de São Jorge, nos protegendo do mal. O meu pé está por liga, malhotas quando te vê, porque você é meu único e definitivo poema. Daí meus dedos batucaram em ritmo, escrevendo teu nome, tatuando teu peito, pra marcar em ti minha presença. E depois de acropata, o meu verso vira mágico e eu vou tirar da cartola sete notas musicais. E tem mais! Passarim do dia como o canário, passarim da noite como o bacural e caminharemos pela Rua do Amparo, sob a lua de São Jorge, nos protegendo do mal. Olha o samba Rio de Janeiro! Aê! É o Samba Mudé! O meu pé está por liga, malhotas quando te vê, porque você é meu único e definitivo poema. Daí meus dedos batucaram em ritmo, escrevendo teu nome, tatuando teu peito, pra marcar em ti minha presença. E depois de acropata, o meu verso vira mágico e eu vou tirar da cartola sete notas musicais. E tem mais! Passarim do dia como o canário, passarim da noite como o bacural e caminharemos pela Rua do Amparo, sob a lua de São Jorge, nos protegendo do mal. E depois de acropata, o meu verso vira mágico e eu vou tirar da cartola sete notas musicais. E tem mais! Passarim do dia como o canário, passarim da noite como o bacural e caminharemos pela Rua do Amparo, sob a lua de São Jorge, nos protegendo do mal. Rua do Amparo Rua do Amparo Obrigado.